Serviço de quarto. Pode entrar, moço. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, eu vou arrumar aqui seu quarto, tá bom? Eu vou começar pela cama, tá certo? Adoro. O que? Adoro? Eu também. Moço, eu quero que você deixe tudo ajeitadinho. Próximo. Ó, tá. Gostou? Se eu gostei. Imaginando em mim. Ai. Ai, o que? Ah, e o que? Tu vai dar corda pra mulher, é? Não, rapaz. Tu vai dar corda pra mulher? Eu disse, ai, que negócio aqui no meu pé. Arthur. Alô. Ai. Dá uma sobrinha aqui, por favor. Tomou um riso de calor, moço. Um sobrinho? Um sobrinha. O que é que tem? A Bíblia diz, tem que ajudar o próximo. É o quê? Hã? É o quê? Ó o ar-condicionado ali ligado, moça. Fica ali embaixo, ó. Eu tô tendo que lhe dar não, viu? Não dá pra você ter nenhuma profissão na sua vida. Eu gostei dessa. Pronto, moça. A cama aqui, tá? Mas a cama tá arrumada, moça. E a senhora pediu o serviço de quarto. É porque eu quero, na realidade, bagunçar. A senhora quer balançar a cama? Aham. Ó, meu Deus, e você quer balançar a cama como? Você não entendeu ainda. Não entendi, não. Não entendeu ainda. Não entendi, não. Não entendeu ainda. Ah, não entendi. Sai, mulher daqui. Bora, 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 bora. Tchau, tchau.